sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias do nosso vascão e fazendo um pré-jogo um pouco diferente em você que tá chegando agora já chega se inscrevendo deixando aquele like galera o like fortalece muito o canal compartilhe o vídeo para geral e vamos que vamos é meus amigos olha que notícia boa é boa por um lado e na outra tenebrosa porque tenebrosa como alexandre faria você se foi mas seus rastros ficaram né você vai e renova com bruno silva ninguém queria é o vasco não tem vaga para ele bruno silva havia estava treinando e já é separado do elenco então bruno silva hoje conseguiu eliminar na justiça que o qual ele sai de graça do vasco é sem nada para o vasco isso aí já era esperado ele tinha renovado no dia 26 de abril ele alegou na justiça que desde novembro não vem sendo depositado seu fgts a justiça deu causa ganha para ele bruno silva não faz parte mais do nosso vascão bruno silva valeu cara você infelizmente não somou em nada do nosso vascão é não lembro uma partilha sequer que você jogou bem infelizmente foram aí derrotas dessa diretoria trazendo alguns jogadores que não servem para vestir essa cruz de malta aqui e bruno silva assim nos deixa vamos aguardar aí cenas né nesses próximos capítulos para ver o que a gente pode estar falando para vocês sobre essa questão eu só torço para que o vasco não tenha nenhum prejuízo nenhuma penhora aja coração vamos ver o final dessa novela aí uma coisa é fato bruno silva conseguiu e já não é jogador do vasco mais já que a barca não acontece os próximos dos próprios jogadores vão tirando saindo fora do nosso vasco lembrando que a nossa barca ainda cabe mais uns nove a dez jogadores para mais aí um pouquinho olha gente vascaínos o banco digital aí né foi lançado hoje meu vasco bmg podem estar baixando para android para ios aquele que abrir a conta acima de 100 reais de saldo tiver com 100 reais de saldo já vai dar 10 reais para o vasco sim ou qualquer membro do vasco e sócio para qualquer torcedor do vasco abriu a conta com 100 reais de saldo 10 reais já vai para conta do nosso vasco vasco em olha aí eu torcida vascaína interessante isso em você aí que está esperando aí uma dando uma força para o vasco a hora é essa 100 reais de saldo 10 reais já vai para o vasco você fica com 100 mas o banco já vai dar 10 reais ao nosso vasco em vamos que vamos podem baixar o aplicativo para android para ios é queridos tales magno pode se tornar aí o jogador mais jovem a fazer um gol pelo vasco então tales magno faça hoje meu querido queridos o tales magno jogou demais no último jogo eu tô acreditando que ele vai entrar nesse jogo isso se ele já não aparecer de surpresa aí no time mas é titular eu acho difícil ainda mas eu tô muito na torcida para tales magno tá deixando e guardando aquele gol dele hein tamo junto meus queridos queridos hoje excepcionalmente não conseguirei fazer o nosso pré-jogo jogo porque eu faço todos os jogos hoje em questões de trabalho estarei trabalhando a minha amada escola tá então não tem como eu fazer uma um pré-jogo hoje peço perdão deixa aqui o meu salve a todos os inscritos que sempre estão comigo aqui um abraço para galera do nordeste é a galera aqui do sudeste são muitos que sempre me apoiam se vão falar assim para não deixar ninguém chateado aqui que é meu amigo para o brasil inteiro e com certeza para fora do país eu sei que tem galera dos estados unidos já vi gente do japão portugal a galera toda assistindo e dando aquela moral porque vasco tem em todo lugar um abraço para vocês me perdoem nós não temos pré-jogo hoje então eu trouxe para nós aqui o nosso é uma escalação que o lucas pedrosa soltou há pouco tempo que pode ser a escalação do vasco para hoje à noite galera lembrando que hoje vasco inter é um jogo para nós sagrado gente vamos ter que vencer hoje o caldeirão tem que fazer sua força vascão jogadores vamos dar sangue vamos jogar para valer olha o nosso time em segundo o nosso querido lucas pedrosa que sempre nos informa com notícias do nosso vascão fernando miguel pikachu osvaldo boca negra no lugar do l para mim cara não sei porquê mas eu acho que esse cara aí merece se titular se não tiver castan e nem o nosso querido breno não sei porquê vamos ver hoje tomara que eu não erre eu acho ele muito melhor do que o el osvaldo henriquez ricardo graça e danilo barcelos precisamos lateral esquerdo seria verdade é o meio ali nossa trinca ali ó é andrei raul e marcos júnior marcos jogando demais esperamos que o andrei faça uma boa partida e aí nosso ataque marrone rossi tiago reis sim ali no banco nós vamos ter o talismagno e nós teremos ali no banco também além de talismagno alguns jogadores que me perguntam sempre o jairinho estou torcendo para o jairinho mandar bem quem sabe entrar no jogo entrar bem e esse aí é a nossa provável escalação meus queridos fiquem com deus um abraço para vocês e que o vascão consigam excelente vitória saudações vascaínas valeu e aí e aí e aí e aí